Fala galera, seja muito bem-vindo ao canal Fisicando, comigo o Lincoln Ribeiro E hoje há pedidos, não foi um pedido, não foram dois pedidos, não foram três, foram muitos pedidos Eu vou gravar em MHS aqui, eu já estava com uma playlist lá em desenvolvimento Mas de tanto pedido em MHS eu vou começar a gravar pra vocês, a galera aí do Fisicando que tanto pede Então aí tá, MHS, mas não pode se esquecer Se você é novo por aqui, se inscreve no canal, ativa o sininho, não esquece de dar o like Que me ajuda muito em comentar, beleza? Vamos fazer esse canal grande? Já tá crescendo pra caramba, né? Não podemos perder a tradição, solta a vinheta Fala galera, essa é a nossa primeira aula de movimento harmônico simples Então acompanha comigo na tela pra que a gente nunca mais possa errar nenhuma questão de movimento harmônico simples Lincoln, eu tô desesperado, o que é movimento harmônico simples? Muita calma, muita calma Olha só, vamos entender o que é a definição O movimento harmônico simples é um movimento onde um corpo de massa M O que quer dizer massa M? É uma massa qualquer Oscila em torno de uma Gente, isso é muito importante É mesmo, Lincoln? Que ele oscila somente em torno de uma Não é duas, não é três É somente de uma posição de equilíbrio Lincoln, o que é uma posição de equilíbrio? Equilíbrio é quando a força resultante é zero O corpo tá com velocidade constante, não é? É, show de bola Então, bota no teu coração MHS é quando um corpo de massa M Ele oscila em torno de uma posição de equilíbrio Uma só, show? Como é um movimento harmônico simples Ele acontece, esse movimento, em um meio conservativo Lincoln, o que quer dizer um meio conservativo? É um meio onde não há forças dissipativas Ou seja, não há atrito nesse caso Show de bola? A gente vai ter dois sistemas O sistema massa-mola e o sistema pêndulo simples Primeiro eu vou começar pelo sistema massa-mola Que o nome já dá uma cola grande, né? Lincoln, o que é o sistema massa-mola? Eu tenho uma estruturazinha aqui Onde nós temos uma mola E um bloco de massa M Uma massa qualquer E nesse primeiro momento Eu quero que você perceba Que ele está em equilíbrio Ah, é, Lincoln? Sim, está em equilíbrio Ele está aqui na posição Que nós vamos chamar de posição zero Por que, Lincoln? Que nós vamos chamar de posição zero? Porque é a posição de equilíbrio Por que equilíbrio? Porque nesse momento ele não está sofrendo uma ação de força nenhuma Por exemplo, a mola não está deformada Ela está no seu estado natural Tudo bem? Então essa é a posição de equilíbrio Ah, Lincoln Então o O Esse O Vamos colocar de verde para a gente não esquecer Esse O Será a posição De equilíbrio E, Lincoln? No início da aula você falou que o MHS É um corpo que oscila em torno de uma posição de equilíbrio Então esse corpo vai oscilar em torno dessa posição O Ou zero, né? Não é isso? É isso Exatamente isso Vamos dizer o seguinte Que eu pego esse meu bloquinho E eu vou puxar ele Vou puxar, 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 puxar ele até aqui Vamos dizer que eu puxei esse bloquinho Até aqui É mesmo, Lincoln? É, eu puxei ele até aqui Beleza, está puxadinho esse bloquinho Puxei Gente, para eu puxar esse bloquinho Eu vou ter que fazer uma força E aí a mola vai esticar, 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 esticar E o quanto ela esticou Aqui até onde esse bloquinho chegou Nós chamamos de A Lincoln, o que é A? A é a amplitude Que é o quanto a mola deformou Aqui ela não estava nada deformada E quanto que eu estiquei? Foi do zero ao A Então o A é o quanto ela deformou O quanto ela esticou Ah, então esse A aqui Nós iremos chamar esse A de que, Lincoln? De amplitude Show de bola Agora ele já não está mais na posição de equilíbrio, né? Ele estava em equilíbrio Sem força nenhuma Puxei ele e estiquei a mola Só que agora essa mola vai fazer o que? Vai puxar ele de volta, não é? Ah, é, Lincoln vai puxar ele Vai voltar, 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 voltar Quando ele chegar aqui ele tem uma velocidade Sabe o que ele vai fazer? Ele vai empurrar essa mola Ou seja, vai comprimir, 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 comprimir Olha o bizu Lincoln, o quanto ele vai comprimir a mola? Ele vai comprimir a mola exatamente o quanto ele esticou a mola Ah, Lincoln, digamos que daqui pra cá Ele esticou essa mola 10 centímetros Então quando ele voltar, voltar, voltar Quanto que ele vai comprimir essa mola? Ele vai comprimir essa mola 10 centímetros também Ah, tá Por isso que nós chamamos, sabe o que? Chamamos isso aqui de A Então a amplitude de retorno dele Nós chamamos esse ponto aqui, ó De menos A Ah, então aqui é A Aqui é menos A Ah, então o ponto de equilíbrio É o ponto médio, né? É, exatamente Então se aqui é A, aqui é menos A Show de bola, Lincoln Agora ele está comprimido O que a mola vai fazer? Vai empurrar ele, não vai? Vai empurrar Aí ele volta, volta, volta Ponto de equilíbrio E aí o que que faz? Ele vai esticar a mola novamente Estica, 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 estica E depois a mola puxa de volta Volta, 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 volta Comprime, comprime A mola empurra E estica, 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 estica E aí Depois a mola puxa Volta, 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 volta E aí ele comprime, comprime, comprime E aí Estica, 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 estica Duas horas depois Volta, volta Eu acho que você entendeu, né? Ou seja Ele fica no movimento harmônico simples Oscilando Indo pra lá Pra cá Pra lá Pra cá Pra lá Pra cá Ou seja Ele fica oscilando Em torno de uma posição de equilíbrio Que é o nosso Ó Isso é um movimento harmônico simples Show de bola? Então ele vai Mais A Zero menos A Menos A Zero A Movimento harmônico simples Um corpo de massa M Que oscila em torno de uma posição de equilíbrio MHS Show de bola? Gente Se é um movimento periódico Ele vai ser repetitivo Então ele vai ter uma coisa que nós chamamos De período É mesmo, Lincoln É Deixa eu acertar até aqui O que é o período, Lincoln? Período É o intervalo de tempo Para uma oscilação O que seria uma oscilação? Deixa eu te dar um bisu Um The Jump of the Cat Uma oscilação é quando ele percorre quatro amplitudes É mesmo, Lincoln É Por exemplo Aqui, ó Vamos dizer que ele começou daqui Tá? Ele foi aqui, ó Percorreu uma amplitude Não percorreu, Lincoln? Show Aí ele foi Percorreu quanto daqui pra cá? Mais uma amplitude E aí, Lincoln? Ele vai voltar, não vai? Voltou Percorreu mais uma Ixi Voltou pra cá Fez esse movimento Quantas amplitudes ele percorreu? Quatro Uma Duas Três Quatro Deixa eu marcar aqui, ó Uma Duas Três Quatro Já que ele percorreu quatro amplitudes Quer dizer que o intervalo de tempo Para ele fazer esse movimento Se chama período Quatro amplitudes Então, guarda aí Um período É o intervalo de tempo Que o sistema massa-mola Leva pra fazer Quatro Amplitudes Lincoln, mas é de qualquer posição isso? É, ó Vou até apagar aqui Pra você ver como que é de qualquer posição Vamos ver que eu começasse Vamos tentar começar a analisar daqui, ó Vou pegar aqui Ele começou daqui, Lincoln E aí ele vem, 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 vem Comprime Beleza Uma amplitude E aí ele volta Beleza, Lincoln E aí ele faz o quê? Ele vai, 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 vai Uma, duas, três amplitudes E agora, Lincoln? E ele volta, 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 volta Quatro amplitudes Então, o intervalo de tempo Que ele levou pra percorrer essas quatro amplitudes Se chama Período E, gente, como que é o cálculo do período De um sistema massa-mola Guarda no teu coração É uma formulazinha Pra calcular o período do sistema massa-mola Que é o intervalo de tempo Pra percorrer quatro amplitudes Se calcula assim, ó O período que a gente chama de T Maiúsculo É igual a Duas vezes pi Vezes A raiz quadrada De M Sobre K Então guarda no teu coração aí Dois pi Raiz quadrada De M Sobre K É mesmo, Lincoln É mesmo Dois pi Raiz quadrada De M Sobre K Lincoln, vamos colocar o quê? Cada coisa Vamos sim Presta atenção Eu vou escrever aqui Então, gente O que que é o T? O T é o período Ou seja, o intervalo de tempo O intervalo de tempo A gente tem que calculá-lo Em segundos No sistema internacional É mesmo, Lincoln É Show A massa, gente O M é a massa A massa Ela será em quilos Beleza? No sistema internacional E a constante É em newtons por metro Tudo bem? Gente, a constante É a dureza da mola É o quanto ela é dura Não é? É Quanto maior a constante Mais dura ela é Ou seja, mais força É pra deformar Quanto menor a constante Menor É mais fácil deformar essa mola Beleza Agora tem um bizu Tem um pulo do gato Percebe que o período Ele não depende da amplitude A amplitude Ela pode ser o quanto for Que o período Não vai depender da amplitude Porque o período Ele depende de quem? Da massa E da constante É mesmo, Lincoln É o período do sistema A massa mola Ele não depende da amplitude Olha que informação importante, Lincoln Pra gente anotar Coloquei aqui O período Ele não depende da amplitude A nossa impressão é que Quanto maior é a amplitude Por exemplo Quanto mais eu esticar Deixa eu colocar aqui A nossa impressão Equivocada É que quanto mais A gente estica essa mola O período vai depender disso Não E o período não depende da amplitude Bota no teu coração Período e amplitude Não depende do outro Tudo bem? Então Muito simples Muito tranquilo Show de bola Eu já coloco um exemplo de cara Dá pra gente ver como é que funciona E como é bem simples Pra calcular o período De um movimento harmônico simples Do sistema massa mola Olha só Um objeto De Meio quilo Está preso a uma mola Com constante elástica 50 newtons por metro É importante você pensar o seguinte Uma mola constante elástica De 50 newtons por metro É a mesma coisa que quer dizer Que pra eu deformar Um metro dessa mola Eu preciso aplicar Uma força de 50 newtons É mesmo Lincoln É Com base nos dados Calcule em hertz E em função de pi A frequência de oscilação A frequência de oscilação Desse oscilador harmônico Calma Eu vou calcular o período Por que Lincoln Você vai calcular o período? Gente Vocês lembram Da aula de movimento circular Que a frequência É igual ao inverso Do período Isso aqui se mantém aqui A gente ainda vai usar isso Que a frequência É o inverso do período Ainda é algo importante Pra gente Tudo bem? Então se eu calculo o período Eu tenho a frequência Se eu tenho a frequência Eu tenho o período Show Se ele falou Que eu tenho um objeto De determinada massa Preso a uma mola É um sistema massa-mola Lincoln como é que calcula O período do sistema massa-mola? Ué Período do sistema massa-mola É igual a 2 vezes pi Vezes a raiz quadrada Da massa Sobre a constante mk É mesmo, Lincoln? Ué Posso aplicar? Pode Período, então Vai ser igual A 2 vezes pi Vezes a raiz quadrada De m Quanto que é o valor do m? É 0,5 Então em vez de m É 0,5 Dividido pelo k Quanto que vale o k? 50 Show de bola Fazendo esse cálculo rápido Nós podemos perceber Que o período Será igual a 2 vezes pi Vezes a raiz quadrada De 1 sobre 100 Tudo bem? É mesmo, Lincoln? É o cálculo Raiz de 1 sobre 100 É a mesma coisa que 1 sobre 10 Raiz de 1 É 1 Raiz de 100 É 10 Então eu posso dizer Que o nosso período É a mesma coisa que 2 vezes pi Vezes 1 sobre 10 Ou Eu posso afirmar Que o período É 0,2 Vezes pi O que, Lincoln? Segundos Que é a unidade de medida É mesmo É simples assim É fácil Extremamente fácil Para você Show de bola Aí A gente até tende A marcar Determinada opção Assim, né? A gente até tende Mas toma muito cuidado Não tem por que Marcar nenhuma opção dessa Porque ele quer a frequência Não o período Então eu preciso aplicar Essa fórmula aqui, ó Que vai ser Frequência Que é igual A 1 sobre o período Ou seja 1 sobre Quanto que é o período? 0,2 Vezes Pi Então a frequência Vai ser 1 Dividido por 0,2 1 dividido por 0,2 É a mesma coisa que 5 Sobre Pi, né? Que eu não mexi O que? Hertz Unidade de medida de frequência Vai ser em Hertz Achamos A nossa Resposta Então a frequência Desse Oscilador Armônico É de 5 Sobre Pi Hertz Que está lá na opção De letra C C de Que? Lincoln C de Canal Fisicano Não deixa de se inscrever Dá seu like Curtir, beleza? Então essa é a nossa primeira aulinha Eu espero que você tenha Absorvido tudo Não esquece de comentar Isso me dá maior força, tá? Se inscreve no canal Tamo junto Transcrição e Legendas por Querida Criança